Os agentes chegaram na comunidade por volta das seis horas da manhã. Não houve confronto, mas quando a polícia chegou nesta casa, dois suspeitos, ao tentar fugir, deram tiros para o alto. Os policiais conseguiram capturá-los. Além deles, outros três homens foram presos dentro da casa. Com eles, a polícia prendeu uma mochila com uma grande quantidade de drogas, armas, dinheiro, rádios, transmissores e cadernos com anotações do tráfico. Participaram da ação 80 policiais federais, além de homens do BOPE, do Batalhão de Choque e do Grupamento Aeromarítimo. Neste local onde funciona um bar, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão. O imóvel estava com as luzes acesas, mas ninguém foi encontrado. A polícia acredita que os suspeitos tenham fugido ao perceber a chegada dos agentes. Os policiais revistaram várias casas aqui da região. Neste momento, eles estão dentro daquele imóvel e contam com a ajuda de cães farejadores para tentar localizar armas e drogas. A região aqui é liderada por Lindomar Oliveira Brante, conhecido como Dodô, que é um dos alvos da operação. O mandado de prisão contra Dodô foi cumprido no complexo de Gericinó, onde está preso. O traficante cumpria a pena num presídio federal e voltou para o Rio no final de junho. Os investigadores acreditam que, mesmo atrás das grades, ele ainda comandava o crime na região. A saída dele de um presídio federal para um presídio aqui do Rio de Janeiro contribui para que ele esteja mais próximo à sua padrilha, mas facilita a ele passar as suas ordens. O complexo das retas fica às margens da BR-101. Apesar de pequena, a região hoje, tomada pelo tráfico de drogas, é uma das responsáveis pelo aumento do roubo de cargas no estado. Por semana, pelo menos dois caminhões são roubados e levados para dentro da favela. O tráfico agora também conta com roubo de carga para fazer o seu caixa para compra de armamento e demais despesas operacionais. A proximidade com a rodovia federal, segundo a polícia, facilitava o escoamento das mercadorias roubadas. A gente acredita que grande parte das cargas roubadas são absorvidas por pequenos mercados na região dos lagos. Muitos comerciantes não mantêm a sua ética e compram esses produtos roubados.